Olá, gente, sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a mais um episódio de Europa Proversalos 4, Jogando com a Navarra, quem mais pra ter vocês comigo, vamos pra Jogatina. Galera, de mais nada, eu vou pedir pra você descer, deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, ficar perdendo de todo o conteúdo que eu sempre trago pra você, é realmente um prazer ter você aqui comigo, e eu quero te fazer dois convites, cara, olha só, o primeiro é descer aqui na descrição desse vídeo, vai ter o linkzinho ali pro meu canal aqui no YouTube de programação. Então, se você tem interesse em programação, cara, me segue lá, porque tem muito conteúdo legal, tá certo? Se você já é programador, se você quer se tornar programador, se você não sabe o que é e quer ficar por dentro do que é, cara, vai pra lá, que tem muita coisa legal. E a outra coisa é divulgar esse site aqui, ó, esse site aqui, galera, é o meu site, tá? É onde eu coloco ali disponível a minha turma fechada das minhas aulas particulares ali de computação, tudo bem? Então, nele, eu disponibilizo um curso que vai te levar do zero, total zero, até se tornar um programador profissional de verdade, passando por diversos assuntos, mas principalmente concentrando naquele conhecimento teórico, você só aprenderia na universidade, mas aquele conhecimento teórico é realmente necessário, com um conhecimento técnico que também é necessário pra entrar no mercado, que quando o mercado olha, ele fica até babando pra te contratar. Eu juntei tudo isso, criei um curso, então é a minha mentoria completa, que te leva do zero ao total profissional aí, tá certo? Nesse momento, as vagas estão fechadas, a turma tá fechada, tá certo? Mas se você entrar nesse site aí, tem uma lista de espera, você pode se inscrever nessa lista de espera, e assim que eu abrir as vagas, você vai ser o primeiro a ser notificado, tudo bem? Então, fica de olho aí, aproveita essa oportunidade. Pessoal, dito tudo isso, vamos continuar nossa jogatina aqui, eu estou nessa guerra aqui, isso aqui vai ser uma guerra mais complicada, eu estava pensando em talvez já declarar essa guerra aqui em atravessado aqui, mas não acho que vale a pena, tá? Se eu ainda tivesse aquele claim aqui em Nápoles, aí eu declararia, porque daí faria sentido, eu só iria, inclusive Nápoles tá em guerra aqui com alguém, eu só iria atrair Nápoles e Castela pra guerra, que seria maravilhoso, e depois eu lidaria aqui com Portugal. Portugal se aliou com a fucking coisa de novo, velho, que saco, então, parando pra pensar, é até melhor que seja assim mesmo, porque daí eu envolvo Portugal, eu vou atacar Portugal aqui, pegar algumas coisas, enfim, mas o principal aqui também, é, vai ter que ser assim, ok. De qualquer forma, eu tenho que esperar aqui um pouquinho, eu tenho que finalizar essas guerras aqui, tem muita coisa aqui pra acontecer aí, né, galera. Hum, ok, eu quero, tô com muita vontade de clicar ali, cara, se eu não estivesse atrás nas tecnologias, eu iria fazer isso. Mas como eu estou atrás nas tecnologias, eu tenho que economizar todos os pontos aqui possíveis. Hum, pode vender vinho, pode vender isso aqui, tá tranquilo, vende aí e vamos ganhar no mercantilismo enquanto isso. Mercantilismo é uma boa coisa, geralmente, maybe. Ah, meu, se não é mais, uma, Great Power, ok. Um, Vigina, ah, Great Britain, entrou de novo, né, ok. Isso, local autônomo em Algarve ou os 40% de desigrativos, cara, puta. Ah, local autônomo lá, nem me importa, nunca me importei com isso. Nunca me importei com isso, ok. Essa, essa parada aqui tá, tá ok. Nasdi, automóveis declarou guerra, você ainda não quebrou a barreira aqui, tá tranquilo, né? Véio, velho. Quantos dias aqui pra eu fazer 6, 31 dias, e você? Tá, quantos dias? 52, ok. Tá devorando um pouco mais que eu. Um pouco mais. Rebels uprising, tunis separatists in Clemson. Eles que se virem. Não, Polônia. Não, velho, tá errado. Tá? Não era pra você ser meu inimigo, não. E falando nisso, deixa eu aproveitar aqui e dar um improviso com você, e eu vou colocar que eu sou seu amigão também. Me aproximar aqui com a Áustria, que pode ser, é possível, existe um mundo onde a gente tem que guerrear contra a França, e esse mundo, a aliança da Áustria é, assim, insanamente importante. O que que rolou? Eu deveria ter lido a mensagem, não lê, né? Parabéns, Wack. Wack. 21%. Fala sério, para com isso, Wack. Deixa eu só dizer de quem. Deixa eu só dizer de quem. Esse cara vim. Agora sim. Ela quer se entregar? Cara, eu até aceito você se entregar, mas só se for naqueles meus... Pelo menos, você já se entrega nos meus termos. Deixa eu ver isso aqui. Tem uma galera reclamando. Castela, Portugal pode entrar em coisa. Tem um mundo onde eu tenha que declarar guerra nesses caras. Tipo, Ride Away, sabe? Espera esse chique aqui passar. Ok. Vou voltar você rapidão. Vamos finalizar essa guerra aqui. Thank you. Beleza. Ele ficou com uma galera ali. Tá de boa. A gente vai ter que lidar com eles daqui a pouco. Daqui a pouco a gente vai lá lidar com eles. Dead Army Tradition ou Manpower? Acho que esse Manpower seria desperdiçado para mim. Me dá um Army Tradition mesmo. Agora eu posso dar tech. Vou dar tech aí. O que significa trocar os canhões, né? Vamos trocar aqui todo mundo. Troca você e troca os canhões também. Vamos colocar eles... Aqui? Pode ser. Eu estava dando uma olhada na qualidade de exército da França. De verdade, eu acho que a França tem o melhor exército do mundo neste momento. Não acho que tenha alguém que tenha um exército tão forte agora, não. Depois eu vou mostrar para vocês o porquê. Mas eu realmente achei insano. Esse cara deveria ter atacado aqui, tá? Não sei por que os dois não brigaram, não. Deveria ter brigado um ponto. Eu posso pegar isso aqui ou eu posso juntar para dar tech up, que vai dar settlers. O que eu quero? Talvez aqui ou Settlers? Settlers, eu acho que é melhor. Come on. Oh, Deus. Napoli descobriu que eu estou fabricando planer. É isso. Estou fabricando Spy Network, na verdade. Aqui é ruim. Eu tenho cara de Spy Network, mas eu acho que eu prefiro o Incorrelations nesse caso. Estou ok. Deixa eu pegar você. Eu vou dividir vocês. Vamos para cá ou para cá. E vocês para cá. Bem como você bloqueia aqui, por favor. Certo? Bloqueia. Bloqueia. Em teoria, né? Isso aqui é rápido. Em teoria. Em teoria, eu consigo pegar isso aqui. Dá mais 27 de coisa. Já dá para pegar. Cara, já dá para pegar, na real. E War Reparations. Já dá para pegar, na real. Deixa eu ver aqui. A galera vai ficar brava. Eu tenho 673 pontos, que é o suficiente para eu fazer coar em tudo. E tem que reduzir esse War Exaustion. Tem que reduzir esse War Exaustion. Esse é um problema. Vai para 90 e pouco. Olha. É isso mesmo. Posso fazer isso aqui. Vamos fazer. Deixa eu reunir todo mundo aqui. Tirar esse cara aqui fora. Deixa eu ver se tem algum problema aqui de rebelde. Tem esse aqui. Não. Isso aqui é em Clancy. Certo? Eu terminei essa colônia. A galera foi expelida com sucesso. Deu um certo poder aqui para essa colônia, que é maravilhoso. Deixa eu expelir agora a minoria para cá. Eu quero... Manda o pessoal da Andalúcia aqui mesmo. Eu não consigo pegar isso aqui. Não posso mandar de províncias que já tem separatismo. Ok. Aragonesas. 3. Aqui quase não dá nada. Esse aqui dá um e-mail, o Catalão, mandar para cá. Não posso ter essa ideia. Manda para lá, então. Manda para lá, então. Deixa eu reunir essa galera aqui. Estou com a Over Extension lá em cima, nesse momento. E pelo transformar isso aqui... Uh. Tem um lugar que eu não dou... Ah, é só ali, né? Deve eu gasto 6... É, está tranquilo. A gente vai ter os pontos. Desbrigar com essa galera. Vamos para cá, por favor. Thank you. Tirar isso aqui. Junta todo mundo. Você dá a Tati a esse cara. E você vai. Certo? Certo. Beleza. Chuchão solidente. Chuchão solidente. E está beleza. Certo? Você. Você. Ok. 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 E aqui. E aqui. E aqui. E aqui. Ok. Você também é a mesma coisa. Ahn... Algo... Não. Está correto. Como é que está? Existe um mundo onde a gente não consegue fazer core nesses caras. Eu tenho os Apotex Reporters. Aqui. Nesses dois lugares. Um aqui e outro aqui. E eu não consigo aumentar a autonomia desses lugares. Que delícia. A França quer colocar um herdeiro ali. 223 pontos. Tá. Faz core em tudo. Faz core em tudo. E vamos fazer com que o México nasça aqui. Por enquanto eu não vou declarar guerra em ninguém, galera. Provavelmente daqui a pouco a gente vai declarar essa guerra aqui, tá? Guerra bem chatinha de fazer. Mas é uma guerra necessária para se fazer. E seria interessante, inclusive... Ao invés de tirar Nápoles primeiro da guerra. Tirar exatamente... Portugal, né? Eu vou colocar outros produtos. O que é isso? Em Tangers. Pode ser. Você venha... Fiquei para cá, Ceres. Eu preciso tirar Portugal da guerra. Deixa eu ver como é que eu estou aqui, galera. Eu posso colocar mais quatro regimentos na real. Vamos fazer esses quatro regimentos para cá? Um, dois... Três, quatro. Pronto. Se esses caras se reunirem ali, isso vai me ajudar. Revolta aqui embaixo. Vamos lá na capital dos caras ainda. Mais uma revoltinha aqui. Ruim. Share a map. Ok. Tomei o mapa. Herdeiro aqui eu não vou colocar não, França. Herdeiro aqui eu não vou colocar não. E está me preocupando uma coisa, tá? É perigoso esse herdeiro aqui morrer antes do rei. É quase certo, inclusive, que isso aconteça. Ah, é delícia. Adoro você, jogo. Muito legal como você me ajuda às vezes. Bem interessante. Vos pontos é 50. Nosso investimento sempre vai ser muito mais baixo, mas vai ser mais do que o dobro dos demais. Então, querendo ou não, nossa chance ainda é decente. Ok. Vamos ficar de olho aqui nessas... Rebellion, isso aqui. Tudo transformando em core. Esse core aqui termina quando? Rebellion, isso aqui é muito mais do que o dobro dos demais. Em 26. Em 3 anos fazendo core. Será que eu dou uma segurada antes de declarar qualquer guerra nisso? Talvez seja a melhor coisa a se fazer, na real. Eu não entendo por que eu não consigo juntar esse exército. Deixa eu cancelar. Deixa eu cancelar você e você. Esses dois aqui não se juntam. Cancelar você e você. Esses dois aqui não se juntam. Cancelar você e você. Esses dois aqui se juntam. O problema é esse cara aqui, então O problema é você Tem um exército aqui que ele é É bug Com certeza isso aqui é bug Vou dar desbando isso aqui Pronto Agora ele se junta Aquilo ali é bug, definitivamente é Pera, esse exército ainda tá aqui Não vai What the hell Será que o Clemson consegue lidar isso aqui, cara? Será que o Clemson consegue lidar isso aqui? Onde você tá indo? Não, velho Tá quieto aqui Tirar isso aqui daqui Pra eles Trazer esses caras pra cá Quanto é que os administrativos queremos? Junta ali Vou pegar o restante Meio os caras Meio Vai pegar de volta Será que eles vão pegar aquele ali? Parece que vão Vai pegar Droga Bem ruim Bem ruim Mas tudo bem Vou pegar o líder Que não tá em lugar nenhum Você segue o mercenário Você também segue o mercenário E tal, ó Beleza Eu venho pra cá Vou pegar aqueles caras aí Não sei exatamente o que eu não coloquei aqui em Urã Mas tudo bem Ai, deixa eu lidar com essas Porcarias aqui Vou retomar isso aqui rapidinho Onde você tá indo? Lidar com alguma coisa Tem rebelião acontecendo Onde Teutama Separatas E Português Brasilian Separatas Português Brasilian com certeza é aqui Aqui eu consigo lidar fazendo isso E eu vou fazer isso Eu não quero ter que lidar com isso agora A outra coisa é trazer esses caras pra cá Filho da mãe Whatever Vamos fazer isso aqui Você vem pra cá E daí eu vou trazer esses exércitos lá pro outro lado De volta Ou eu posso Quer saber? Talvez eu queira tirar Portugal da guerra Primeiro mesmo Portugal vai ser mais chato Portugal vai acabar sendo mais chato Eu acho que isso aí já é o suficiente Já vai fazer ele voltar todo mundo lá pra mim Tô dando uma segurada Principalmente porque eu sei E galera Não quero declarar guerra Coisas ruins vão começar a acontecer Posso dar até cap Não acho que vale a pena Não acho de dar embrace Problema que eu não consigo dar embrace agora Falta dinheiro Falta dinheiro Porque a gente tá gastando muito dinheiro 10 do catos mensais Ele vê que vai ficar faltando dinheiro por muito tempo Poderia simplesmente dar Isso aqui Ficar à frente do tempo E ganhar O... Ah, vamos fazer isso então Aqui a gente ganha os pontos Isso aqui já vai diminuir Vai aumentar a quantidade de grana que a gente ganha É muito Talvez não tenha valido a pena Mas tudo bem Legal Então hora também, pessoal De a gente começar a pensar No próximo grupo tecnológico De ideias E meu próximo grupo de ideias Vai ser ideias religiosas Simplesmente porque sim Missionário, missionário, cost Isso aqui vai me ajudar bastante Na real Vamos fazer isso aí Inclusive Hora de eu colocar Foco Nessa parte aqui Vamos focar aqui em produzir Pontos administrativos Vai ser uma porcaria Nunca mais vou produzir ponto Diplomático decente Mas enfim Ele é isso O que eu posso fazer É clicar aqui Pra ganhar Aliás, aqui Pra ganhar esse National Text Modifier Também vai me ajudar A sobreviver um pouquinho mais Ajudou bastante Na real Ponto 93 Não entendeu o que aconteceu Acho que eu perdi Plains Sinceramente não entendeu O fato é Preciso declarar guerra Em você Qual o Conquest Que vai ser? Não sei ainda Esse cara criou o Conquest Do outro lado Aqui em outra Real Como? Não sei como Que ele criou o Conquest Ali não, cara Pra ser muito sincero Não sei Uh Olha Galícia veio pra cá Já fez mais trabalho Do que Do que Castelo inteiro Isso aqui seria maravilhoso Se eu conseguisse declarar guerra Aqui e não atrair Great Britain Tá? Atrair Great Britain Aqui é uma porcaria Porque eu não tenho meios De atacar Great Britain Nesse momento Então Isso é bem ruim Vamos rolar um líder Vamos rolar um líder aqui Pessoal A gente vai precisar de um líder Vamos fazer isso Vamos rolar um líder militar Aqui 163 pontos A gente rolou um líder Nem vi como é que ele é É Fraco Na real Mas Mas ok A gente já tem um cara aqui Decente Que daria pra brigar Com isso aqui Por exemplo Tá ok Eu vou Isso aqui tá Colocado Ok Beleza Isso Se a galera Não tá indo pro outro lado Por favor Venham pra cá Tá zoando Quero que todo mundo venha Já já A gente declarar aquela guerra ali Preciso de dinheiro Tá? Já tô na metade aqui Do core Eu deveria esperar um pouquinho mais Pra ser muito sincero Pra ser muito sincero Eu deveria esperar um pouquinho mais Eu tô Aqui né Pera Aumenta isso aqui Eu estou com o Water Exaust ainda Ainda tem o Water Exaust Poderia clicar aqui Reduzir isso Mas vamos fazer isso Vamos clicar aqui Reduzir Porque daí Esse Ferro Ress Aqui ele praticamente some Ele praticamente some Uns 70% Aqui do Tautuan Do Zapotec Ainda Tirar você De novo Nesse caso aqui Eu acho que o problema é esse Funcionou Eu preciso colocar um líder Aqui Pode ser você Pode ser esse cara de Siege Na real Daí eu acho que eu fiquei sem líder Aqui Exato Então aqui fica você O problema é que você não tem a parada De diminuir os benefícios É isso De diminuir a rebelião Nesse lugar Tô tentando esperar isso aqui Galera Mas não tá fácil não Eu tenho claim em você Deixa eu só ter certeza Eu tenho né Então tá tranquilo Mesmo depois então A gente consegue declarar Em você O México aqui Já vai surgir bem forte E eu já tenho Metade das coisas Que eu gostaria de fazer Mais um líder militar Me deixou velho Tá zoando Agora foi o cara bom Não é Não foi um Um líder De coisa aqui Lando nisso Preciso rolar aqui Um Admiral Ok Um líder terrível E aí Henrique Meu Deus Isso é muito ruim velho Henrique de Trastramara Um 3-3 É muito ruim Ainda tá sem líder Até agora Peraí Quem te Causa Casa de Trastramara Vai herdar um trono Caso você morrer Sem líder É isso mesmo E me colocaram Como inimigo E aí Dubino Clevis Manto Nada demais É Isso é um grande problema Tá Great Britain Me colocando aqui Como inimigo De fato Aquilo ali é um problema Bem grande Tá bom Ok O que eu vou fazer Eu vou encerrar esse episódio Galera Porque Querendo ou não Eu preciso Esperar o México Dar spawn aqui Não tem o que fazer Cara E é mais um ano Para fazer isso Quer saber Vamos esperar Vou deixar isso aqui Acontecer Deixar isso aqui Acontecer Tem 90% de chance Deixar isso aqui Acontecer Mas tá tranquilo General Rodão Se tornou disponível E eu não fui O papa E aí Vamos Que caro Um cara fraco aqui Se você Você tá onde Você tá aqui Tudo bem Então Carlos Troca pra cá E daí a gente Quica você Certo Exato E fica um Que cara Nove aqui Beleza Infelizmente Trocou o papa E a gente Não tem nada Pra fazer E diz o ariris Que que eu vou Fazer aqui Eu vou clicar Em moral Of arms Talvez De loja Reputation Mercantilismo Você acha um curso National Tax Modifier Só precisa de grana National Tax Modifier Não seria ruim Adoraria ser líder Da cúria Cara Tá foda Pega esse National Tax Modifier Porque eu preciso de dinheiro Eu preciso de dinheiro E E tá foda E tá complicada a situação Vamos esperar aqui Mais um cardeal Boa Finalmente né Sendo reconhecido aqui Outro ano Separatist Lá em 90% ainda Vamos lá Dezembro Várias guerras acontecendo Conflito Infelizmente Surgiu um herdeiro Case Innovativeness Clear de ganho aqui Da linha Toliança Of 2 Efeitos O que acontece é? Toliança Of 3 Costuma ser bom Nacional Strength Muito bom 28 de setembro Quase lá Perderam de estabilidade Ou perderam de estabilidade Ah Delícia né Porque não perderam de estabilidade Já que temos a capacidade Que tal perderam de estabilidade? Me parece uma boa coisa Uh México Yes Esse aqui Vai ser o meu querido Pafferreira Que sempre me dá trabalho Eu quero Crown Governing Private Ou Self-Govern Eu quero Crown Colony Thank you Finalmente agora Temos uma baita Baita Coisa aqui Que deu um spawn E agora De fato Nós temos o México Aqui Pra nos dar mais um Mais um Como que é o nome? Mais um mercador Enfim né Isso aqui é ótimo Pra gente Tá certo galera? Beleza O que que eu vou fazer? Vou encerrar esse episódio A gente volta No próximo episódio Tá bom? Mais um prazer Ter vocês comigo Aquele abraço Laca E até mais Tchau